Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Reinaldo Caféu, soluções em gestão, trouxe para as regiões de Bauru, Marília e Arassatuba os produtos dessa que é a número 1 no Brasil em termos de escola de negócios, a número 1 na América Latina e a décima no mundo. E tem, entre vários produtos, o PAEX, Parceiros para Excelência. E na Promarket, na região de Bauru, nós estamos com o professor, orientador técnico, André Meier. Eu quero que você ouça o que ele vem desenvolvendo na Promarket para você entender o PAEX. Olá, nós estamos aqui na Promarket, uma empresa que aderiu ao PAEX, um programa de gestão da Fundação Dom Cabral. E eu, como orientador técnico com eles, fui super bem recebido pelo time. Um time muito engajado para fazer realmente as coisas acontecerem. Então, esse interesse da empresa em se colocar em um outro patamar, se preparando para o futuro, está sendo super importante. Está facilitando um pouco o meu trabalho, onde nesses primeiros cinco encontros, a gente está terminando o planejamento estratégico e nós vamos fazer uma parte mais difícil agora, que é a execução. E o pessoal está engajado para fazer isso acontecer. E essa parte é fundamental para que esse novo patamar de gestão seja inserido dentro da empresa da melhor maneira. Então, está sendo um prazer aqui estar trabalhando com esse time de sucesso já da Promarket, que vai galgar em outros lugares aí no pódio do mercado. Viu só o potencial que tem o PAEX? Quer implantar na sua organização? Então, mantenha contato conosco. Contato arroba reinaldocafeu.com.br Contato arroba reinaldocafeu.com.br Eu terei o maior prazer em explicar para você em detalhes como é que funciona o PAEX. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho